Eu vou puxar aqui, essa aqui, se eu conseguir pegar, com essa, não! Oi pessoal, meu nome é Gabriela Dávila, eu sou uma das EDM's aqui do perfil da Secretaria da Cultura. Hoje eu tô aqui no Museu da Língua Portuguesa, que reabriu hoje, dia 1º de agosto, depois de 6 anos, depois daquele trágico incêndio. E a gente vai passar aqui um pouquinho pra te mostrar um pouquinho das exposições e as coisas que tem ao redor aqui no bairro da Luz e do Bom Retiro, que é incrível esse rolê que você pode dar. Vem comigo! Aqui no primeiro andar a gente tem a Exposição Língua Solta, que é uma exposição temporária aqui do museu. Ela mistura bastante, assim, arte erudita e linguagem erudita com a linguagem popular, com memes, com coisas muito contemporâneas, muito atuais. E essa exposição, ela fica aqui até 3 de outubro, desde agora, dia 1º de agosto até 3 de outubro. É imperdível! E agora vamos lá pro segundo andar, ver o que tem mais. A gente tá aqui no segundo andar do museu. Aqui à minha esquerda a gente tem a Rua da Língua, que ela tem 106 metros de telões, que conta sobre a linguagem da rua mesmo, as coisas assim, dialetos que a gente tem, expressões linguísticas também da rua. Aqui no meio a gente tem a Exposição Palavras Cruzadas, que conta a origem das palavras, de toda essa gama de linguagem portuguesa que a gente tem no mundo, porque são 261 milhões de pessoas que falam português no planeta Terra. Então aqui a gente tem, na nossa direita, a gente tem a Linha do Tempo do Português do Brasil, porque desde a Roma Antiga até a linguagem que a gente fala hoje, as mudanças que a gente teve na nossa língua, conta toda a história. Aqui no Palavras Cruzadas, a gente ganha essa chavinha, que por exemplo, a gente escolhe uma palavra, arrasta, e a gente descobre de onde ela veio e o que ela significa em outra comunicação do português, que acarajé significa bolo de feijão frito no DND. Nada mais é do que acarajé que a gente põe. Bom, aqui é a exposição Beco das Palavras, era uma exposição que tinha desde 2006 aqui no museu, e após o incêndio eles refuseram. Imagina que isso aqui, em 2006, eles já faziam coisa com touch, pra gente hoje em dia é super, super comum. Mas imagina isso há 15 anos. E aí, aqui a gente junta as palavras, por exemplo, eu vou puxar aqui, essa aqui se eu conseguir pegar, com essa, viu? Tchau! Gente, é isso, é super difícil. Mas dá certo. Aqui é a exposição Falares, que tá no terceiro andar, é uma exposição nova. Aqui são várias pessoas reais, contando suas próprias histórias. É muito legal, porque você parece que a pessoa tá contando pra você mesma. Eu sou baixinha, então pra mim qualquer pessoa é alta, né? Até no vídeo. Então é uma exposição nova aqui no terceiro andar. Você ouviu um emaranhado, assim, de pessoas falando, é muito legal. Mas se você quiser ouvir uma história em específico, você pode pegar aqui o microfone, o fone e ouvir. E aí é tudo. Bom, aqui a gente tá um terraço. O terraço, ele é novo, é lindo, é maravilhoso, é ultramente estragramável. Aqui a gente tem a visão do relógio. Não sei se vocês vão conseguir ver agora no vídeo, mas a gente tem a visão do relógio aqui. Ele é novo agora, é uma parte nova aqui do museu. Vai ter também um café que vai abrir. Enfim, dá pra ter uma vista incrível aqui do Parque da Luz. Dá pra ter uma vista incrível aqui do centro. A gente tá aqui na Pinacoteca, que é literalmente atravessando a rua do Museu da Língua Portuguesa. É muito perto. Todo sábado é grátis, então é um passeio imperdível. A gente tem um acervo fixo, tem bastante exposição rotativa aqui. Então é algo que você não pode perder, além de ser um lugar lindo por dentro. Tem bastante paisagem, tem bastante coisa. Então é pertinho, não perde. Aqui a gente tá no Memorial da Resistência, que também é bem pertinho aqui do Museu da Língua Portuguesa. Aqui a gente conta bastante a história da ditadura, desse período do Brasil. E é só reservar o ingresso, também já tá aberto. O espaço é lindo, o museu também é bem legal. Então é outra coisa que você também não pode perder. A gente tá aqui na entrada da Sala São Paulo, que é a sala que tem bastante concertos de música clássica, de ópera e bastante coisa aqui na cidade de São Paulo. Também aqui do lado do Memorial da Resistência, do lado do Museu da Língua Portuguesa. Também já está aberta, é só retirar o ingresso pelo site. Então é outra coisa imperdível também, que você não pode deixar de vir. A gente tá aqui na Rua Três Rios, que é considerada a sétima rua mais cool do mundo. É uma rua que tem bastante coisa, tem bastante loja de bugiganga, de roupa, de streetwear, de tecido, um monte de lugar típico pra comer. É menos de 10 minutos ali do Museu da Língua Portuguesa. Então é um rolê imperdível, que você tem que fazer também quando você vem aqui perto. É isso, né? Tchau. 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 Tchau.